E aí pessoal, o Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai conferir juntos um novo game com bastante potencial, tá pessoal? Que chega ainda em 2022. Acho que vocês vão gostar bastante. O gênero dele é um RPG de ação, meio que hack and slash. Pelo menos Nagematsu está classificado como RPG de ação. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar a avaliação e um comentário para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se puder me dar uma moral lá no Instagram. Eu fiz um novo Instagram chamado LepsHunter, o Twitter é o mesmo, tá bom? Dá uma olhadinha lá que está bem bacana. Então vamos lá e a gente vai comentando aí no decorrer do vídeo, tá? Basicamente, nesse jogo... A gente controla dois personagens, Briar e Lute. Briar é a menina com a espada que parece o Guts. E Lute é essa que é uma alma, tá? Tá bem bonitinho, pessoal. Bem da horinha mesmo. Nós não podemos esperar por reforços. Elas são guerreiros formados por duas almas, tá? Uma espécie de ritual. Então, no caso, a Briar, ela é mais puxada para o ataque corpo a corpo, né? Luta corporal e a Lute é a parte mágica da coisa. Elas são conhecidas como Quimeras. Esses lutadores que unem duas almas, né? Em uma só. Da hora o combate, né? Luta corporal e a Lute é uma espécie de fantasma. O que é que nós invadiram o mundo dela, tá? Inscreva-se entre as armas no voo, que é um combate espetáculo e devastador. Combinado combate espetáculo. É uma espécie de ação, mas o combate é bem hack and slash, né? Bem Platinum Games, bem Devil May Cry também, né? Aí, basicamente, a Lute, que é essa espécie de... Essa aqui é quase uma fantasminha. Ela faz o controle da batalha. Então, ela faz todo o gerenciamento da batalha de inimigos à distância, enquanto a outra foca mais no corpo a corpo. Ela tem várias mágicas. Magias, no caso, né? O cenário tá bem legal, né? É meio que 2.5D, ó, pessoal. O momento ali tava 3D, agora ele fica em outra câmera. E você vai procurando passagens, meio que os Metroidvanias da vida fazem também, né? Vai misturando, ó. 2D e 3D. Ela tem uma espécie de um campo que protege ela, tá vendo? Aí eu acho que com isso ela consegue combater... e ver algumas coisas invisíveis. Essa fantasminha, ela teve que sacrificar a própria vida pra... se unir com... com ela, tá? Pra elas virarem o que é chamado de quimera nesse jogo. É como se precisarmos de qualquer prova de como as coisas horríveis estão lá. Aí são os tal dos Raids, que invadiram o mundo delas. Eles veem que eles são invisíveis, né? Ela tem que usar esse portal. Portal não, esse campo de força que fica ao redor dela para conseguir enfrentar essas criaturas. Tá bem da hora, né? Olha lá, esses Raids meio que possuem o corpo de outras criaturas e se transformam. Você vê que ele ganha resistência e fica mais difícil agora de achar uma Breche do inimigo. Portanto, você pode castrar lutes ou um campo de dano para diminuir as defesas impenetrables. Aí você tem que achar uma forma de quebrar a defesa dele para depois conseguir tirar o dano. Olha lá, pegou no ar, ó. Combo aéreo. O Raid tomou o corpo desse outro bicho aí também. Olha como ele ficou estranho. Tá vendo que ela tem um martelão também? Ela vai mudando as armas dela. Beleza. Se você não conseguir, ele volta para o corpo do inimigo. Daí a luta continua. Se eu tivesse que fazer uma crítica a esse jogo, talvez seja sonorização, né? Não sei se é sonorização desses golpes mágicos ou esse... Esse barulhinho poderia ser melhor, né? Sonorização dos golpes também, de impacto e tal. Você tem uma espécie de momentum. Conforme a luta, você e essa alma, juntos, vão aumentando essa sinergia entre os dois. Até conseguir transformar, pelo que eu entendi. Quando você chega nesse nível de sinergia, você consegue dar esses ataques especiais. Cada arma tem um ataque exclusivo de sinergia. Tente para o ataque de sinergia diferente. Olha lá, o ataque do arco. Além dos ataques de sinergia, você pode entrar nesse Rapture State. Que é um estado... Transforma o personagem, né? Parece que consegue um combo muito mais brabo. O Rapture State só dura por um período curto de tempo, mas seus efeitos e o Brian lutam uma enorme batalha. Você vai conseguir atacar uma área muito maior e o dano muito maior também. Aí parece uma batalha de boas mesmo, né? Oh, não. O que está acontecendo? Parece inspirado em anime também, né? Obrigado por assistir. Agradecemos o seu apoio. Por favor, estive atento para mais updates emocionantes. Lindo para o lançamento da Solstice. Meio que encerra aqui, pessoal. Ele vai chegar aí para PC, Xbox Series X e PS5. Parece que vai ignorar a geração passada, né? E chega neste inverno. Então, deve ser de junho a setembro. Então, deve chegar em breve e ele pede para ficar ligado aí que em breve terá novidades, tá bom? Então, esse foi o vídeo, meus amigos. O que vocês acharam do jogo? Um jogo que tem potencial para deixar aí no seu radar? Gostou do que você viu? Gostou do gameplay? Não gostou? Deixa aí nos comentários. Eu queria muito saber. Não esquece de deixar a avaliação. Então, valeu demais aí do YouTube agora que é uma espécie de like monetizado. É uma forma de apoiar o canal também, tá bom? Se você é novo, fica com o convite para se inscrever também. Ativa o sininho para não perder os vídeos. Ficando por aqui, então, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!